. Mais uma sofredora e moradora aqui da Comunidade Dois de Julho, ela vai falar um pouquinho do sofrimento que é conviver com esse esgoto a céu aberto aqui. Eu sinto dor de cabeça com esse fedor aqui, tem dia que a gente não consegue nem comer direito. E lá em casa tem muita bicha, é rata, barata, mosquito. Você como morador aqui da Dois de Julho, o que o pessoal, a população que sofre aqui com esse esgoto aqui a céu aberto? Esse esgoto aqui, o que está prejudicando aqui na comunidade Dois de Julho? É um fedor aqui no esgoto, é muito corredicante. Esses rabos, esses bichos aí, olha aí, vai querer ir para a casa da gente, né? É um fedor, tem que caçar a gente. Prejudica, né? E o cheiro, o cheiro é muito forte. O cheiro é demais. É pior, eu mando lá onde eu quero montar aquele carro coberto de papelão, aquele carro azul lá. Eu tenho que fechar a janela, senão eu não vejo o fedor. Toda noite o fedor é desgraçado. Agora, minha gente saiu, lembro que é as poucas. O chiqueiro é esse aqui. Estamos aí com o morador, o Antônio Francisco, mais um morador da comunidade Dois de Julho, que vem sofrendo também há anos com esse mau cheiro, esse rio de doenças. Senhor Antônio, como é que é viver aqui nessa comunidade? Aqui não tem condições, a gente leva aqui porque não tem outro recurso, não tem um lugar para a gente sair. E a morada da gente, nós somos fracos, a gente não pode construir em outro lugar. Então, é o jeito de morar aqui, mas é um fedor, dia e noite que ninguém pode comer qualquer coisa, precisa fechar as portas. É preciso fechar as portas para a gente poder almoçar, jantar, até tomar um café. Nós não estamos aguentando mais. É, e não é só eu, é os vizinhos, os moradores aqui todinhos estão sofrendo. Está passando um rapaz doente em casa. Toma remédio controlado, já levei de Salvador, conquista. E o rapaz é mental, é fraco, tem telepsia, toma remédio controlado. E esse mau cheiro está erradicando mais. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, feitão. Quando tem coisa de desgoto e quando dá para feder, não tem quem aguenta. A gente tem hora que faz uma comida, vai comer, o estômago não pede para comer, porque o mau cheiro é muito. E você está vendo aí a situação que está, é uma situação que só me adeus, né? Não sei o que eu vou falar não. E manda os outros falar um pouco aí para ver. Tem ratos, muriçoca, barata, essas coisas? Vixi, barata parece castigo, muriçoca ninguém nem fala nada. Tem dia que a gente não pode nem dormir de tanto muriçoca. Aquela coisa, né? Rápido e tudo tem. E o mau cheiro à noite? Vixi, não estou falando que mau cheiro. Tem hora que a gente faz a comida e põe a comida na mesa, não pode comer. De tanto mau cheiro. Tristeza, limpa a casa. Parece que aquele mau cheiro que vem está com um canto de gente. Nunca limpou a casa, sabe? Como vocês podem ver, gente. Nós não estamos contando nenhuma mentira. Um rio de doenças que está correndo. Aqui é a céu aberto, ó. E... Projudicando toda essa população, essas pessoas dessa comunidade aqui da rua Dois de Juros, aqui próximo. Aí, ó. Muitas casas. Mofito, barato e rato. É o que mais tem. Esse rio de doentes. Já vimos crianças. Na parte desses rios. Enquanto... Os atores. Os atores. Alguns podem dizer... Né? Se alguém puder dizer... que não vê isso... é porque é cego. Até o cego consegue perceber. Porque sempre o cheiro... Se inscreva no canal